Arcanjo Rafael Eu sou o Arcanjo Rafael, Arcanjo da Passagem e Arcanjo da Cura. Queridas almas em encarnação, hoje, e no decorrer dessa radiação arcangélica, venho aportar-lhes a minha vibração e o meu amor. Meu papel, como Arcanjo de Passagem, permite-lhes, dentro de si, ativar e fluidificar o movimento da energia em sua coluna vertebral, através do que se denominou as Três Lareiras, Sacrum, Coração, Coroa. A minha passagem vem ajudar o retorno do Arcanjo Uriel. A minha passagem assenta as bases da obra no branco, que facilita, assim, o trabalho Cristo. A doença e o sofrimento experimentados nesse mundo são o resultado da separação, da limitação. Todo desequilíbrio, toda alteração que leva a uma disfunção mais ou menos parcial de seu fogo eterno está, e estará sempre, em relação ao seu distanciamento da fonte que vocês são. Portanto, minha ação, hoje, vai além de qualquer cura aplicada em um esquema de ação e reação. A medicina, como se tem entendido nessa civilização, tratou, sempre, de reacionar, de levar uma solução através de um esquema lógico de ação e reação. Esse esquema serviu, portanto, a alguns aspectos do desenvolvimento de sua vida material, física, aqui na Terra. Hoje, eu lhes proponho a cura total, a cura de sua alma, o que permite desligá-la das cadeias e das contingências dessa matéria, permite a sua alma tomar o voo para o Espírito, para a sua essência, que jamais foi e jamais poderá ser tocada em seu fogo. Assim, portanto, nesse retorno da luz, nesse retorno de Cristo, a cura total de sua alma segue o processo, que passa por diversas etapas que foram nomeadas, também, no choque, choque da humanidade, que passa da negação até a aceitação. É essa aceitação do que seu coração, do que sua consciência pede para fazer, uma mudança, uma passagem. É preciso, portanto, que aceitem, totalmente, a evolução de sua consciência. A minha presença está aqui para acompanhá-los em todas essas passagens, facilitando a sua personalidade o trabalho de desligá-los dos medos e das resistências. Portanto, hoje, eu os lembro de que qualquer que seja a passagem ou o momento que vejam desembocar para vocês que é, de momento, o vazio ou o desconhecido, recorram à minha radiação, que os ajudará a fazer a passagem de forma suave, amortizada, e permite-lhes entrar, com todo amor e toda paz, em seu novo estado. Hoje estou aqui, também, principalmente, para favorecer, em vocês, a passagem do ego ao coração, a passagem do terceiro chakra que chega ao ponto Ode da porta estreita, que chega ao seu chakra do coração e ao seu ponto Ode, em que a luz irradia seu esplendor. Agora, eu lhes proponho alguns momentos de acolhimento de minha vibração, que favorece a passagem do ego ao coração. Passagem do Arcanjo Rafael do Ego ao Coração Queridos filhos da Lei do Um, a graça chega a vocês, o amor transborda em vocês um pouco da aceitação, na profundidade de seu coração, que abre a porta à eternidade. Assim, e a partir do conjunto de arcanjos, damos-lhes a nossa benção. Estamos todos cada vez mais presentes neste momento da translação dimensional. Graças, filhos do Um, deixamos vocês na presença do Arcanjo Miguel. Recebam toda a paz e todo o amor de seu amado. Graças.